Estamos no setor de assistência social do município de Barracão, na companhia da Rosane Freitas de Andrade, a secretária de assistência social do município. E hoje, para você que nos assiste aqui no Facebook, no Instagram, olhe quantas cestas básicas estão sendo preparadas aqui. Rosane, seja bem-vindo à nossa entrevista. O município aqui, vocês estão com um mutirão de trabalho aqui, montando as cestas para atender dentro do programa que o município dispõe. Bom dia. Isso mesmo, bom dia a todos. Hoje estamos aí com toda a equipe, montando as cestas para serem entregues. Vamos estar entregando essas cestas na quinta-feira. São 200 cestas para pessoas em vulnerabilidade social que estejam necessitadas nesse momento e que se enquadram na lei do município. A distribuição segue um cadastro previamente elaborado pela Secretaria de Assistência Social aqui. Isso mesmo. Todas as pessoas que recebem, as famílias que recebem, elas passam por uma... tem que fazer um cadastro no CRAS com a técnica, né? E aí a técnica que faz a avaliação se a família se enquadra ou não na lei. Para receber a cesta, tem alguma contrapartida por parte da família? Sim, a gente até, né, pede sempre para que eles estejam sempre participando dos programas sociais que a gente tem. Nós temos aí para as crianças também, né? A gente tem as oficinas, a gente pede para que eles estejam sempre em contrapartida, mandando seus filhos para estarem participando dessas oficinas. Fundamental, né? Não apenas receber a cesta, mas contribuir para que seus filhos, como você acabou de falar, possam estar estudando, possam estar na escola, possam estar buscando melhorar socialmente, não é mesmo? Isso mesmo. A gente está oferecendo agora, no momento, oficinas, né, com aula de violão, jiu-jitsu, circo e coral. A gente, então, nesse momento, a gente pede, né, para que essas famílias que recebem estejam em contrapartida, mandando seus filhos para estar fazendo essas aulas e aprendendo. Estas 200 sextas, elas serão distribuídas quando, Rosane? A distribuição será na quinta-feira agora, né, as famílias, todas as famílias beneficiadas serão avisadas antes, no caso, amanhã, a técnica manda uma mensagem comunicando que é para vir retirar. Perfeito. Nós estamos aqui conversando com a Rosane, aqui da Secretaria de Ciência Social do município de Barracão. E a Secretaria de Ciência Social, nós aproveitando a entrevista, tem outros programas em desenvolvimento. A gente sabe que são muitos trabalhos que são feitos aqui no município. Isso mesmo. Em linhas gerais, uma avaliação para nós. É, a gente agora, nesse mês de maio, aí, estamos com a campanha também do Maio Amarelo, no caso, que seria violência contra criança e adolescente, né? A gente vai estar fazendo palestras com as crianças, no Centro de Convivência, no dia 16, uma palestra lúdica. E, no dia 18, também vamos estar participando, juntamente com Bom Jesus e Dionísio Serqueira, lá no município de Bom Jesus, também de palestra do dia 18 de maio. Essas palestras são voltadas para os estudantes? É, nesse caso, no dia 18, seria mais a rede. Pessoal da rede, né, como que é, por ser, né, a proteção, rede de proteção. E, no dia 16, é para as crianças, por isso que seria uma palestra lúdica. Tânia, essa palestra para os estudantes será no dia 16, no Centro de Idosos. Você já tinha me falado antes aqui, nós ia gravar uma segunda entrevista, mas, aproveitando o embalo, falando agora, assistência social, juntamente com a educação, para que esses estudantes, então, possam estar se desenvolvendo. Isso mesmo, serão em quatro partes, seriam duas palestras na parte da manhã e duas palestras na parte da tarde. Perfeito, então. Para você que nos acompanha, esta foi a Rosane aqui da Secretaria de Assistência Social do município de Barracão, fazendo um belo trabalho. Parabéns a toda a equipe aqui.